A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APRENTA A CIDADE NO BRASIL MÁS Olha! Olha! O que quer dizer? Me dá o Deus! Me dá o Deus! Tá! É tudo isso, é tudo! Ele dá a novidade. Quer dizer que Deus tá fugindo! Deus tá ressuscitando! Mas Deus nunca morreu no meu filho! Mas a gente...